Salve galera, aqui o Kukusheno, tô trazendo mais um vídeo de Roblox pro canal Galera, no vídeo de hoje vamos tá fazendo aqui um showcase do Escanor Do Escanor, cara Mano, eu peguei, acabei de pegar esse personagem aqui, mano, numa rodada de 1k de dinheiro, velho Ah, galera, já tô no Sub-Zero, caraca, nem vi Vamos tá startando aqui, cara, porque hoje nós vai tá testando esse personagem aí Que é muito rodada Muito obrigado Porra, me ajudaram a bater essa meta aí, mano De 500 inscritos, cara Nossa, mano, eu fiquei muito feliz quando eu vi que tinha batido essa meta Porque eu queria muito, muito tempo bater essa meta, mano Muito obrigado mesmo, cara Muito, muito obrigado por me ajudar a bater essa meta aí Mas vamos tá botando Escanor agora E... Nossa Senhora, ele é danou aí Que isso? Nossa Senhora Eu vou talpando aqui ele, vai Toma, ai, toma Vai Escanor, tá com cruel sonho, esses merda Vai Será que... Ah, tá Ah Ela tá com cada 4 segundos Oh, mano Caraca, mano, Escanor é muito bom Que isso? Nossa Senhora Ele ainda é a OE, velho Nossa, muito bom Olha o dano dele, olha o ataque speed Nossa Senhora, muito bom Eu vou tá botando aqui na frente Tá botando aqui na frente Na moral Botar aqui na... Eu vou deixar o skip wave Vou ver desse aqui Vou botar aqui Ó O upgradeada Nossa Já upamos muito aqui os canos Vamos tá esperando de Utaí Nossa Senhora Um mil de dano, galera Um mil a... Dois mil... Ah, não Para, joga Gente, mano Escanor é muito roubado, galera Muito broken Muito broken, velho Que isso? Dois canos no máximo Não passa mais ninguém GG, galera É, galera GG Acabou o jogo Ih, agora vai passar mais ninguém Uhul Meu amigo Olha, não, mano Vocês estão vendo isso? Os bichos não passam Quando o Ana já morre Quando o Ana já... Mano Nossa Senhora, galera Ninguém vai passar de iscanor agora Ninguém passa Quem passou Eu chamo de hack É isso Quem passou Eu chamo de hack Porque não tem como, galera Não tem como Como que os bichos Vão passar dessa... Desexércitos De iscanor gigantesco Bota... Não Acho que não precisa nem Botar Robin Acho que os iscanor Já solam esse mapa inteiro Então, pequeno Nossa Senhora Não para, não Não para, galera Não Já matou o boss Meu amigo Não Meu amigo Personagem de obada É isso aqui, ó Não, mano Depois eu vou estar farmando Mais coisa lá no... No Infinity, velho Eu soube que é bom farmar lá Pra dar muita grana Dá muita grana É muito broken lá, velho É muito broken Ó Botando uns war machine aqui Aqui Vai Não É, eu vou deixar assim Pronto Ninguém mais passa É GG, galera Acabou o jogo Ninguém mais passa, velho Meu amigo Nossa Senhora, galera Do céu Eu vou estar botando uns Robin Aqui também Vai Uns Robin aqui também Ah, não tenho dinheiro Para botar É só para aqui, ó Pronto Upamos Todas as nossas tropas Aqui no nível máximo Caraca Mas o iscanor já vai matar Todo mundo, vai Eu acho que nem precisava Nossa, o iscanor está me bugando Acho que nem precisava Eu até botar Eu vou vender Se der ruim Eu vendo esses iscanor aqui Da frente Boto lá atrás Se os bichos começam a passar Então Vou vender aqui Projeto com muito dinheiro Caso os bichos passam Já, ó Vapo Já mato os bichos tudo Nossa, cara Esse é o nome do broken rapido Nossa Senhora Esse personagem, cara Meu Deus Esse é o nome do broken Que isso, galera Que isso, cara Mano Olha Mano Passando no bicho Cara, que Não Que Que Seguem Ah, não, galera Mano 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 Muito op Eu vou estar deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E Fui